A casa é sua, assista, é o bicho. Vamos lá, quando um cachorro ou um gato apresenta algum distúrbio comportamental, os seus tutores recorrem a um profissional do comportamento. Hoje, além dos adestradores, existem também os terapeutas comportamentais e médicos veterinários especializados em tratar justamente esses distúrbios. Exatamente, Toto. Há quem pense que distúrbio de comportamento é coisa apenas de gente. Está aí os nossos pets para mostrar o contrário. E, além disso, a medicina evoluiu muito ao longo do tempo. Aqui em Três Lagoas, inclusive, para a nossa sorte, temos a Juliane Franghelli, que é médica veterinária e especialista em psiquiatria animal. Olha que bacana. Ela que é a nossa entrevistada do dia. Ela hoje está, sabe aonde? Em outro estado, bem longe aqui de Três Lagoas. Mas topou o nosso convite. Bom dia, Ju. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu já começo perguntando o seguinte. Bom dia. Quais são os distúrbios comportamentais mais comuns em cães e gatos? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, primeiramente, a todos. Vamos falar um pouquinho sobre esses distúrbios. Os mais comuns que aparecem em cães, a gente vê muito falar sobre síndrome de ansiedade de separação, que está muito relacionado ao impervínculo do tutor com esse cão. Também tem a agressividade, que é um distúrbio também bem importante na medicina comportamental. E também tem problema, que acaba sendo um problema social. Não só o cão sofre, mas também toda a sociedade, a família que está envolvida nesse distúrbio. E em gatos também a gente pode falar do conflito entre espécies. Distúrbio de mantejo mesmo. Síndrome de Pandora, que é um distúrbio de disfunção urinária. O gato mantido muito tempo em estresse, ele acaba desenvolvendo essa síndrome de Pandora, que também tem a ver com o trato urinário. O animal fica sem urinar por conta do estresse que ele está passando. E aí ele acaba desenvolvendo essa síndrome. Também temos a disfunção cognitiva, que ela é muito importante também. A gente tem que ter um cuidado maior nessa síndrome, porque envolve também animal que tem hiperatividade, aquele animal que localiza muito. Então, a disfunção cognitiva, a gente trabalha mais esses animais hiperativos. Legal. Você falou aí de ele estar meio estressado e tal, mas como é que aparecem esses... Quais são os motivos para ele ficar estressado, para ele ter esses problemas, doutora? Um dos principais motivos, principalmente nos gatos, nos felinos, é a falta de manejo, de manejo ambiental, a falta de enriquecimento territorial para esses felinos. Então, tendo uma disputa de recursos e aí eles acabam ficando mantidos em estresse. Gatos também que mudam a mina, de repente vai mudar de um lugar para o outro. Eles também são submetidos a estresse, estresse profundo, e aí no caso agudo. E aí eles desenvolvem, podem desenvolver várias outras síndromes. Essa síndrome de Pandora, ela é muito corriqueira, muito comum, mas também é agressividade. O gato, ele começa também a desenvolver fobias, medo de pessoas, medo de barulho, de ruídos, também com o cachorro. Mas um dos influenciadores é a mudança de rotina e também o mau manejo desses animais ambiental. Pois é. Se até a gente sente a mudança da rotina, troca de emprego, troca de casa, troca de cidade, até nós ficamos às vezes um pouco irritados, os pets não são diferentes, né, doutora? E aí quais são os sinais que eles nos transmitem para a gente acender a luzinha do alerta e recorrer a um profissional como a senhora? Ó, geralmente, né, a gente observa muito a mudança de humor, né, nesses animais. Um animal que ele é da casa e de repente, né, ele começou a ser mais arisco, a se esconder, né. Em cachorros, a gente tem muito tempo, né, em relação ao hipervínculo, que é um dos sinais que é aquele que persegue o tutor em tudo quanto é lugar que o tutor está indo. Ele não faz nenhuma atividade longe do tutor, então, todas as atividades que ele precisa realizar, comer, brincar, ele está sempre na visão do tutor, então ele não consegue fazer nada fora do alcance, né, sem estar olhando para esse tutor. Persegue, assim, não pode fechar uma porta e o animal fica, começa a arranhar a porta, aí começa a tremer e fica muito ansioso, né, a gente observa, né, visível essa ansiedade, né, desses animais que também relacionado muito ao hipervínculo, né, então é um dos sinais, né. É lambedura excessiva também, animal submetido a muito estresse ou a uma mudança de rotina muito repentina, ele fica se lambendo, ele vira as patinhas e começa a se lamber e tem alguns casos que a gente acaba chegando, né, ao ponto de ver o animal se mutilando mesmo por conta desse estresse, dessa ansiedade que ele está submetido. Nossa, chega a um ponto muito forte mesmo. E o tratamento, doutor, é, é, vamos deitar ele no divã e ouvir os seus problemas? Tem medicamento pra isso, pra reverter esse quadro? Olha, na verdade a consulta comportamental, né, a terapia comportamental, ela não é diferente, né, todo mundo me pergunta isso, né, a gente conversa com cachorro, né, psicólogo, psiquiatra, conversa, né, mas assim, a terapia comportamental, ela não é diferente da clínica, né, de um animal que está com problema cardíaco ou algum outro, algum outro sintoma. O mais importante, a peça-chave desse tratamento é a anamnese, né, que na medicina a gente fala anamnese, que é aquela conversa, né, aquela entrevista que a gente faz com o tutor, né, então a gente pergunta como é o manejo desse animal, como funciona a rotina, o que esse animal gosta de fazer, o que ele faz no tempo que ele está ansioso, né, que ele fica o dia inteiro dormindo, esse animal ele tem alguma coisa, alguma motivação, né, então assim, o tratamento, ele envolve, são os pilares do tratamento comportamental, que é o manejo ambiental, a modificação comportamental e o psicofármacos também, se for necessário. Algumas das nossas terapias a gente acaba associando, né, ansiolítico, antidepressivo, a gente trabalha muito com feromônio também, principalmente em gatos, né, mais em gatos, que aí trabalha a parte mesmo, né, sensorial deles, associando esse manejo ambiental e social com o psicofármacos. Legal. Pois é, sim, bastante, mas pra gente encerrar, doutora, a gente começou falando sobre alguns estresses que não tem como serem evitados, né, por exemplo, vou trocar de casa, vou me mudar dessa para outra casa e o animal pode, sim, ser impactado. Isso não tem como evitar. Mas se em outros momentos existe uma prevenção, o fato de eu brincar todos os dias com o meu cão pode aliviar, o fato de eu dar um passeio todos os dias com o meu cão, dar uma atenção para o meu gato, é uma forma de mitigar esses problemas? Olha, é importante, né, é muito legal, né, o passeio, desde que ele seja um passeio construtivo, né, porque a gente também tem que aprender como é o comportamento desse animal, né, porque se for um animal que ele está submetido a estresse e ele tem medo de outros animais ou de pessoas, a gente acaba prejudicando com o passeio. Então, o importante é a gente saber como é esse animal, conhecê-lo, né, pra gente fazer a terapia correta. No caso, é uma educação positiva, né, uma socialização, a gente trabalha muito lá no nosso espaço com socialização, porque a gente quer gerar animais independentes, que consigam viver, né, longe do tutor, que consigam ser felizes, estar num lugar onde ele possa ter ato, né. Então, assim, não só o tutor vai satisfazer, vai dar isso pra ele. Então, assim, uma das formas de prevenção, primeiramente, assim, primordial é a socialização desse animal. Então, no passeio, a gente deixar ele farejar mesmo, porque o passeio, o importante dele é andar, não é cansar o animal. O importante é o faro. Então, se você passeia meia quadra e nessa meia quadra que você está passeando com o seu cão, ele conseguiu farejar vários, captar vários, nossa, ele está tendo um trabalho cognitivo pra entender quais são esses cheiros, o que cachorro passou ali, que animal passou ali, tudo isso ele capta. Então, pra ele é muito mais enriquecedor do que só andar quatro, cinco quadros e voltar sem, ficar puxando a guia, sem deixar ele mesmo cheirar, conhecer o ambiente, né. É uma das, no caso da prevenção, né, o passeio, né, tem que ser, assim, é uma educação positiva, principalmente da família, né, da família multispécie. Então, assim, como é o tratamento desse animal dentro de casa, como funciona o reforço, né, esse animal, ele tem um reforço positivo ou ele só recebe bronca? Então, assim, é tudo tá generalizado na socialização e na educação positiva desse animal. Legal, a doutora falou uma coisa sobre o cheiro aí dos cachorros, né, eu lembro de ver uma matéria uma vez sobre essa coisa de humanização dos cães, né, e pra um cão, por exemplo, quando você mostra uma rosa, pra nós tem um, todo um significado, né, pra ele o significado tá no cheiro, no cheiro de quem passou por aquela rosa. Nem é o cheiro da rosa. E eles conhecem o mundo pelo faro, né, os animais, a gente acaba imaginando um pouco, né, de um pensamento errado sobre os cachorros, e aí, às vezes, a gente acha que esses comportamentos são errados, mas não, são normais, né, no mundo deles, né, dentro lá do convívio deles. Então, assim, os animais, eles conhecem o mundo pelo cheiro, pelo faro, né, o primeiro contato que eles têm é sempre um cheirando o outro, um cheirando tudo, e isso não só o cão, o gato também. O gato, quando ele tá, ele chega em algum objeto, ou em alguma pessoa que, às vezes, ele nem conhece, e eles fregam o rosto lá, às vezes a gente entende isso, nossa, ele é carinhoso, ele tá dando carinho, né, acaba que a gente recebe esse carinho, mas a intenção desse animal, desse gato, é deixar o cheiro dele nesse objeto ou nessa pessoa, porque se futuramente ele passar, ele vai saber que, opa, eu conheço, eu já passei por aqui, entendeu? Então, é a demarcação também. Legal, muito show de bola aí. Obrigado, doutora Juliane, porque, ó, foi muito show. Adorei esse bate-papo, hein? Ainda mais aqui, que são dois tutores aqui. É pai de gato, mãe de cachorro? Doutora, pra gente encerrar, por favor, os seus contatos, onde a gente te encontra aqui em Três Lagoas? Olha, eu, por enquanto, né, eu tô atendendo, né, as minhas consultas eu tô centralizando na clinicão, lá na doutora Cláudia, o telefone de contato é o 679-9295-6365, mas também a gente tá nas redes sociais, né, você pode colocar lá no Instagram, MV Juliane Frangueli, que você vai me achar, o Facebook também, Juliane Frangueli, eu tô nesses contatos.